O órgão será o responsável por assegurar a participação dos povos indígenas nas políticas públicas do Estado. Essa criação do Conselho para nós é um avanço a mais, é um ganho a mais. Então para nós a comunidade indígena é muito importante e quem ganha com isso não é só uma pessoa, mas quem ganha com isso é a comunidade indígena inteira. Eu fico um pouco emocionado que nunca esperei estar à frente com o governo e falando sobre os indígenas e a preocupação dos indígenas também. O superintendente-geral de Diálogo e Integração Social destacou a importância da criação do Conselho. O Conselho traz ordenamento para a questão territorial, a questão habitacional, suporte técnico da EMATER e da Secretaria da Agricultura para a questão da agricultura familiar e uma série de outros fatores. Obrigado. Obrigado.